E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, morre a atriz Maria Stella, de 75 anos. Ela morreu em decorrência de mieloma múltiplo. Após um mês internada, morreu no último dia 6, vítima de uma infecção generalizada. A atriz Maria Stella, de 75 anos, o marido da atriz, Luiz Carlos, contou que ela tratava de um problema chamado de mieloma múltiplo. Há mais de 4 anos, a mesa de sétimo dia está marcada para as 5h30 dessa quarta-feira, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Aclimação em São Paulo. A atriz começou a carreira na TV, tendo passagens pela Tupi, Bandeirantes e SBT. O último trabalho de Maria Stella na TV foi em 2010, na novela Passione, na Globo. A atriz deixa um filho de seu primeiro casamento com o também ator Ian Mesquita, falecido em 2011. Olha aí galera, mais uma notícia importante que vocês não podiam ficar de fora. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Sou Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.